Olá, bem-vindos a mais um workshop de Kirigami. Desta vez trago-vos a apresentação aqui de dois flocos de neve, um maior e outro mais pequenino. Para fazermos estes dois flocos basta-nos uma folha de papel A4. Primeiro começamos por fazer um quadrado a partir do retângulo. Como é que se faz? Unimos bem esta lateral da folha de modo a ficar justinha com a parte de baixo. Depois de termos esta certeza que já está certo, vincamos com o auxílio do lápis, fazemos uma linha por aqui. Agora recortamos o excesso pela linha. Convém que esta operação fique bem feita, que é para ficarmos com um quadrado perfeito. Temos um grande para o floco grande. Para fazermos o floco mais pequenino, aproveitamos este bocadito e fazemos novamente mais um quadrado. Com o lápis desenhamos este lado. Abrimos, fica lá a linha, o outro bocadito, dá para fazer um outro quadrado se assim o desejarmos. Recortamos pela linha com muito cuidado para ficar mesmo um quadrado perfeito. Reservamos outro bocadinho e vamos então dar início ao floco maior. Já temos uma diagonal, vamos fazer a outra. Agora unimos canto com canto, depois temos a certeza que está bem unido, dobramos e vincamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, vimos aqui buscar um molde que tem 60 graus aqui marcado. Fazemos coincidir este triângulo, que já tem aqui o ângulo de 60 graus marcado. Fazemos-lo coincidir aqui com o meio. Vou simplificar para vocês verem que está aqui o meio. Portanto, fica aqui. Agora, fazemos uma linha que tem aqui um ângulo de 60 graus. Agora, com esta ponta, fazemos coincidir com aquela linha. Dobramos e vincamos. Viremos ao contrário e vamos à procura da linha que está lá e vamos tornar a dobrar por esta linha e vincamos. Agora, esta parte, obrigá-lo a vir até aquela extremidade da linha. Muito cuidado aqui nos vértices para ficar tudo muito bem unido. Listo. Agora, esta parte que sobrou, viramos para trás, de forma a formarmos tipo um cone. Vincamos e agora vamos cortar estes excessos. Até podemos assinalar com o lápis, deste lado também e vamos cortar. Viramos, recortamos outro bocadito. Agora, vamos à procura. Vamos buscar aqui um molde que está previamente feito e fazemos coincidir o molde com o nosso cone. Tanto faz ser do lado esquerdo como do direito. É igual. Agora, com o lápis, vamos contornar pelo molde. Segurar muito bem. Esta operação convém ser feita devagarinho. O que é que vamos retirar? Vamos retirar. Vamos retirar estas partes aqui. Isto é que vai ser retirado. Agora, com a tesoura, vamos retirar então aqueles bocadinhos que não interessam. Se cortarmos primeiro assim e agora no sentido inverso, os bocadinhos saem logo. Vamos fazer aqui também deste lado. Agora cortamos ao contrário. Se fizermos isto, saem logo os bocadinhos que não queremos. Agora aqui no meio e agora finalmente aqui neste bocadinho. Pronto. Ficamos com isto. Agora, vamos desdobrar com muito cuidadinho e vamos ficar então com um floco de neve. Pestobramos esta parte também aqui. Este é o floco maior. Eu já tenho aqui um outro, o mais pequenino, que se faz com o resto dos quadradinhos que sobram. Temos um grande e um menorque. Espero que tenham gostado da experiência. Muito obrigada. Tchau. Tchau.